Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para um vídeo que tem muito tempo que eu não faço Mas eu estou aqui para mostrar uma das comidas que eu mais gosto Então eu vou comer Eu vou usar Nutella, né? Não pode esquecer Agora eu vou botar aqui no prato Nutella Gente, enquanto eu vou fazendo, não esquece de deixar o like Vamos lá Vou espalhar agora aqui um pouco Vou pegar um pouco mais Prontinho Agora eu vou usar os moranguinhos Eu vou botar os moranguinhos aqui, ó Bem bonito E o que derve Hum, parece que está uma delícia Por som, mas gente, é para abrir Agora, gente, eu vou botar aqui nesses lados que sobraram E o ursinho Foi aqui E o último O último foi o derrubo Gente, olha, é assim, jeitinho que eu gosto Agora eu vou saborear Agora eu vou comer um pouquinho desse lado Hum Uma delícia Gente, vocês querem um pouquinho? Gente, para quem não sabe, eu faço historinha Então vamos lá curtir, tá bom? E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva Clique no sininho das notificações E tchau, tchau Até a próxima